Nós vamos correndo o Pernambucano aí, ó. Aí o Raqueiro Dio, Leta e Miguel de Caboclo. Os três Raqueiros vão correr a última vez do que o Raul. Junho de Caboclo, Tiba e Louro. Vou já no Rio Branco aí, ó. Já foi? Aí, os homens vão aceitar a boiada. Vamos correr agora a bezerrinha branca aqui, a bezerra nelora aqui. Junho de Caboclo, o Raqueiro Louro e o Raqueiro Tiba. Vamos agora, vamos correr a bezerrinha agora. Vamos correr a fia da Raca agora. A Raca já foi-se embora. Agora vamos correr a fia. Vai ajudar com o Feindeus, vamos botar na corda. Vamos correr outra Raca aí. Raqueiro Louro, Raqueiro Tiba e Junho de Caboclo. Olha o Rio. Não. Não, vai certo, ali vai certo. Vai certo. Olha a Raca. Raca saindo, ó. Jó, Juliano e Rodrigo. Os homens já estão prontos para descer e a Raca já está no ponto de sair. Raca tá com medo. Raca tá com medo sair. A roca, a roca!